E aí irmãos, boa noite, apasso é Jesus, olha quanta monumento, quanta estátua, tem o Buda, tem a Aparecida Os irmãos estão aí, na ideia de evangelizar as almas, olha pra você ver, onde tem bastante estátua A cara dos demônios, sério incórdia, tem até um ET ali, uma coisa esquisita lá, um vejo Aí lá na frente tem uma estrada da Aparecida, grande, isso aqui é tudo, fala lá no livro de Atras, capítulo 17 Que a divindade não é semelhante ao ouro, a prata ou pedra esculpida por artifício Imaginação dos homens, os deuses pagãos É os deuses da antiguidade, que eram cultuados e que hoje são venerados pelos homens Acreditando que são deuses, olha isso aí Tem cara que é lá da China Amém, Deus abençoe, irmãos